Olá, Castilhano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã, um pouco mais tarde hoje, do dia 24 do 11. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, para entender melhor como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, misto para o postfólio, está um volume baixo. Acontecimentos, a gente tem o VP, o vice-presidente de tecnologia da Zemp renunciando, apenas para a informação de vocês, muda zero na tese de investimento. Lula vetando o que tem sido chamado de desoneração da folha de pagamento, válido para 17 setores, que passa a tributação de cima dos vínculos empregatícios para a capacidade da operação de gerar grana, ou seja, faturamento, incomodando o Lira, líderes da Câmara e representantes do setor. Eu vejo como o governo contratando mais uma derrota no Congresso que deve derrubar o veto. A gente vai ver o que acontece, mas aquilo tem um efeito negativo para grupos fortes de lobby e, mesmo logicamente, eu vejo como mais interessante tributar o faturamento do que tributar a folha de pagamento. Então isso daqui deve... não vejo encaminhado num caminho de sucesso ali, uma vez que a gente já tem a articulação forte para a derrubada dos vetos. A gente tem o Grupo Caso Bahia com a nota pela S&P reduzida consideravelmente de BR a menos para BR BBB menos, BBB menos. Isso daí pode ter algum efeito sobre covenants da parte financeira de estruturas de capital. Não sei muito bem, são várias... o endividamento de uma operação daquele tamanho inclui várias questões de determinação e contratuais. Eu não sei exatamente como é que aquilo afeta a alavancagem da operação. Isso daí vai justamente depender de uma avaliação da parte financeira da empresa, mas a gente deve logo, logo receber alguma informação, então ainda é cedo para falar. Mas o que a gente tem efetivamente de feito é possíveis futuras captações terem um custo maior durante esse período. Vejo isso muito afetado até pelo comentário da S&P, pelo resultado apresentado ser bem sujo ali, pela questão da reestruturação ter sido levada de uma forma mais forte. Vejo isso se recuperando à medida que a gente tem a passagem desse primeiro momento que afeta com uma raquetada o operacional financeiro inicial da operação. Aquele momento ali em que eu começo a mudar muita coisa ao mesmo tempo e acaba afetando a operação de forma muito negativa no que tange entrega de margem e por aí vai. Mas muda a tese e continua sendo a avaliação do terceiro trimestre. Obviamente não é uma notícia positiva, obviamente é mais uma questão aí que a gente tem que lidar durante esse período, mas como dito ali pela operação, a própria garantia já de 500 milhões de reais de tomada de capital de financiamento durante o quarto trimestre, bota as instituições financeiras já do lado da operação. Então não acho que a gente tem aí. É algo que deve manter ali um pouco mais de pressão sobre custo de alavancagem para possíveis tomadas novas, mas neste momento ali não afeta, por exemplo, demanda por compra de coisa na operação ou redução de mão de obra e por aí vai. Então vejo como algo negativo, mas a tese segue como falado antes. A Petrobras, como falado na análise do terceiro trimestre, a Petrobras com um plano de investimento de 102 bi de dólares, isso o plano de investimento para 5 anos, de 2024 a 2028, aumento de 30,7% versus o plano anterior, imagino eu que muito influenciado ali pelo governo, que é a operação trabalhando mais com um braço ali de auxílio, e o caminhão do gás de novo, vamos embora, muito amplo e grande para abrir ponto a ponto aqui o plano de investimento. A China indicando não haver patógenos incomuns naquele aumento que eles têm tido recentemente, especialmente em criança, de questões respiratórias no país. E agora barulho de tudo. A resposta dada pela China a pedido da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é algo que a gente tem que acompanhar. De perto, mas a princípio nada que seja problemático. Cala, sua operação de construção civil. Incorporação falando, impossível IPO, ainda sem data marcada, mas pode começar a abrir novamente temporada de abertura de capital, à medida que a gente vai vendo redução de juros e por aí vai. Copasa recebendo ofício de Minas Gerais do Estado sobre federalização, então a gente começa a ver o andamento naquela direção que a gente falou de possível federalização da Copasa e SEMIG. Bradesco trocando CEO, vejo a questão, da operação ali, as questões da operação como analisado no canal. Muito vinculadas à carteira de crédito, sobre a qual o CEO tem mínima relevância, uma vez que a resolução de inadimplência à carteira de crédito depende do giro da carteira, da maturação dos empréstimos e modelagem de crédito para empréstimos futuros. Então não vejo ali o benefício todo que o mercado está vendo. Ativos que eu estou... Não vejo, na verdade, muita mudança na troca de CEO. Acho um pouco estranho, mas não vejo muita mudança. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Minerva, Ambipar, Alpargatas, Pets e Zemp. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera. Como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí durante o dia. A gente deve ter bastante short e real hoje. Valeu, galera. Beijão.